Era uma vez uma terra muito bonita chamada Montes Belos, com árvores, lindos riachos e cachoeiras. Um dia, um lenhador começou a cortar vários arbustos daquele belo lugar. De repente, quando foi cortar uma das árvores, seu machado foi retirado de suas mãos. E à sua frente apareceu uma fada. A fada Malena. Descubra como termina essa bela história no livro A Fada Malena, da jornalista escritora Isa Colli. Editora Baldon, iluminando o sentido da vida.